oiê meninos e meninas tudo bem por aí hoje nós vamos fazer uma trança que eu partizei de trança luau a gente está fazendo um monte de trancinha aqui de cabelo solto do verão as coisas bem praia bom aqui nós vamos pegar uma mecha de cabelo no rabinho baixo que cobre as laterais aqui agora nós vamos pegar uma mecha de cabelo aqui da lateral segurei a mecha com uma mão com a outra mão você vai fazer um buraquinho no meio do rabinho tá aqui o buraquinho a mecha está nessa mão e o buraquinho está aqui com a outra mão você vai colocar os dois dedos por cima da mecha que você separou e dentro do buraquinho pela lateral então olha como é que ficou pela lateral dois dedos no buraquinho e a mecha está aqui eu vou pôr a mecha entre os dois dedos e vou puxar segura aqui o rabinho e vou puxar por cima da mecha e na lateral do rabinho aqui puxei a mecha dois dedos ó por cima da mecha pela lateral do rabinho dois dedos dentro do buraco jogo jogo a mecha entre os dedos jogo a mecha entre os dedos puxei ok pego a mecha de um lado aqui e vou prender do lado oposto o outro lado da mecha o outro lado da mecha nós vamos trazer também para o lado oposto e vamos iniciar uma trancinha uma trança normal tá e vamos embutir aqui do começo lá da cabeça aqui ó vamos pegar daqui umas mechas fininhas tá segura três mechinhas só até a orelha e termina a trança segura aqui nós reservamos a mesma coisa uma de três mechas procura fazer na mesma altura começar embutindo a mesma altura e só e e e e e e porque é importante você ter a mesma distância para ficar esse arco certinho vamos colocar um enfeite tá aqui pronto assim a nossa trança lual gente as pessoas me perguntam se dá para fazer se tem trança para cabelo cacheado qualquer trança dá para fazer em cabelo cacheado vai depender da ocasião tá por exemplo essa daqui você vai para o luau uma praia você não precisa assim dar aquele trato no cabelo no cabelo cacheado você faz vai ficar até lindo porque as pontas vão ficar todas cheias de cachinhos né agora se você vai para uma festa de gala uma coisa mais então dá uma um trato mais na raiz passa uma chapinha faz uma escova no cabelo e deixa as pontas cacheia as pontas para não ficar o frizz né isso tudo depende da ocasião mas dá para fazer sim essas tranças que eu ensino para vocês nos vídeos todas elas dá para fazer em cabelo cacheado vai depender como eu já falei de onde você vai tá bom essa daqui então é mais uma trança que nós aprendemos eu espero que vocês tenham gostado se gostaram de um like não joinha compartilhe os vídeos e se inscrevam no canal ok um beijão para vocês e até a próxima